Gente, vocês não acreditam? Vocês não acreditam que depois que a gente fez todo o procedimento, fez o teste? A doutora, eu perguntei o valor à doutora Luciana. Ela falou que era zero, que ela ia dar para usar a doutora o aparelho. Eu dou para o teste. Ela deu o aparelho e disse que o valor que a gente ia querendo arrecadar para comprar o aparelho era para a gente terminar a nossa casa. Vocês veem como Deus é fiel. Ela deu o melhor aparelho para a minha filha. Já tiramos o molde, está tudo certo. Agora é só esperar chegar o molde. Eu não tenho nem palavras para agradecer a sua mulher. Meu Deus. Eu não estava dormindo de noite, desde o dia que eu sonro. Que Isadora precisava, não adentizava. Eu estava dormindo. Porque esperar pelo SUS é uma demora e eu não te amo. A gente não tem dinheiro para comprar esse aparelho. Porque a gente gastou o que a gente tinha no nosso caso. E eu vim pedindo a Deus, entregando na mão de Deus. A gente fez nos ajudar e Deus ouviu, nos clamou. Eu vou nessa mulher de Deus. Para nos abençoar com esse aparelho, gente. Deus é lindo e Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Crê somente. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me cantar. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom.